Música Então meu rapaziada está pensando mais um vídeo aqui no canal O parceiro foi o Victor, meu irmão Quando a gente faz correria Pegando o busão A galera vai atrás lá Vamos conversar, não fala de mentira E nós tentamos fazer correria agora Eu queria deixar também um feliz aniversário Que está acreditando hoje É a Carolina Deixar um pedacinho de aula com o vídeo aí Que tem eu e ela aí pra vocês Vocês desejam um feliz aniversário pra ela também Beleza, suave Então é isso aí galera Que bom, mais um dia de luta Hoje é sexta-feira É dia de trabalhar, não é não? É dia de trabalhar É mais duro daqui E está aqui que deu uma força Saindo aí de Serra do Ramalho Quem é de Serra do Ramalho Que está assistindo esse vídeo Deixou uma equação Saí de Serra Dia de sexta-feira passada Chegou no sábado Já fiz umas correriazinhas Estou na correria até agora É isso aí Ele que está dando apoio aí Está dando apoio até agora E vamos que vamos Que Deus abençoe E vamos arrumar uma luta Que vai dar tudo certo É isso aí galera E não esqueci de vocês não Perguntaram se ia ter vídeo de Free Fire Mas tem vídeo de Free Fire sim galera É só eu organizar umas coisinhas aí Vou fazer um vídeo de Free Fire pra vocês Beleza? É... Nosso canal também não é igual Só em jogos E jogos também Beleza? Então eu não posso deixar de gravar 20 minutos pra vocês Porque aí vai ficar sem graça O nosso canal Porque aí já é como é As duas categorias Eu tenho que ficar gravando sempre Tá vendo? É isso aí galera Eu já vou mostrar um pouquinho Do dia a dia aí Como é que é o batente nosso Beleza? Não vou ficar Mostrando todas as coisas Porque na maioria das vezes não pode Dar direitos Aí é complicado Mas vamos que vamos Então tá louco Se você é novo no canal aí Vai se inscrevendo no canal Vai deixando seu like Não esqueça de curtir aí Os vídeos aí da Debaixo aí Que eles sempre recomendam Eu tô me recomendando É... Vou deixar alguns links aí na descrição Se passei que é dos canais parceiros Do nosso canal E tá sempre nos apoiando também Beleza? Vou deixar... Você tem que se... Não tem nada Eu vou deixar o WhatsApp não Vou deixar meu Instagram aí embaixo Beleza? Na descrição Você está atriscando aí Clicando e... Me seguindo lá no Instagram Tranquilo? Valeu galera É legal que estiver lá lá Nos patentes aí Acho que eu faço vídeo pra vocês Nas horas eu tô A missão fica atrapalhando Mas espero que vocês estejam escutando bem Valeu? Tamo junto Nóis! All the people in the house Get up and scream Me beck demonstrativo Me beck demonstrativo Música Vamos terminar aí como é que tá Movimentado Hoje parece que o outro não tá com o resto O outro estranho A gente tá rindo Olha lá como é que tá Boa, até Mostrativo Mostrativo Opa, aqui tem um longe Não tem que ser Vamos fazendo a caminhada Mostrativo Galera, nós estamos indo pro Cori O cara mais preguiçoso Tô na vaga dos cadeirantes Aí Vou iniciar aí lá Não entendo Pé, ela já é imitivo O que você tá fazendo? Tá arrumando Sando aí Sando Tá fazendo aí Doitinho Tá no vaga dos cadeirantes Doitinho E essa vaga dos cadeirantes Cargando droga Sai na hora, velho? Ah, mas vim de lá na fiela, né, pai? Café Capem, café Pitoco Almoço Pijaros Só picha pipoca Pintei O dinheiro que tinha Eu gastei com pipoca Eu tenho dinheiro Vai chegando, galera Faz aí Nuclais aí É, rapaziada Correia não pode parar, não Vamo que vamo É nóis Pobre só Fica chegando A capital É muito carro Muita moto Muito trânsito Ih, 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 ih Playbag demonstrativo Galera assim É muito bonito Playbag demonstrativo Deixar de caô O negócio é mandar Facinho Playbag demonstrativo